É o seguinte, eu quero todo mundo dançando comigo aqui Com o biquíno e sensação, coração Vem, gatinha mesmo Vem, vem Vem com o ladinho, vai Bora beber aí, meu povo, bora aqui ao vivo, coração Acento de Deus.net Mulher, menina, mulher, menina, anjo doce como mel Eu quero sempre te ter Porque é meu tudo, paraíso, céu O amor ninguém explica Pra mim mais do que bonita A marida do mundo Se algo tá errado Ao te ver sou consolado No segundo O amor existe, nada me deixa a ti Te estando com você, nação do meu viver Eu tô feliz, tô rindo à toa Toda poesia do mundo não diria Tudo que eu sinto, o amor que eu sinto Por essa pessoa Ai, delícia Vai Mulher, menina, mulher, menina, anjo doce como mel Eu quero sempre Eu quero sempre te ter Porque é meu tudo, paraíso, céu O amor ninguém explica Pra mim mais do que bonita A marida do mundo Se algo tá errado Se algo tá errado Ao te ver sou consolado No segundo O amor existe, nada me deixa triste E estando com você, nação do meu viver Eu tô feliz, tô rindo à toa Toda poesia do mundo não diria Tudo que eu sinto, o amor que eu sinto Por essa pessoa Bora bebê, bora Bora bebê, meu povo Vai Amiguinho ao vivo Vamos pra voçada do Piauí Aquele abraço, meu Piauí Vai tomar gelada aí, vai Eita, cachaça boa Eu gosto, viu Moçada dos paledões Repira, meu garoto Bora, Fortaleza Eu também gosto, viu Vem comigo, vem Hoje eu vou tomar até de manhã aqui nesse bar Dá só que me levante Tô nem aí não, fala que eu ouviu É tanto que eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Deixou pra trás Tanto que eu vi, não valeu Eu perdi, tá chorando porque, macho Não mereceu Vem, coração Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque Eu nunca tive essa coragem E não faltou a oportunidade De destruir Quem nunca sonhou por uma periquitina Tô indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ai, meu coração Você foi capaz Bora, coração Vem comigo, vem Aqui, amiguinho Aqui, amiguinho Calma, meu rio Vou botar uma cachaça Bora, bebê Bora, bebê Bora, bebê Bora, bebê Existe Que um dia você passe o mesmo Nunca cita essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Mulher e cachaça Olha aqui, dá aí, ó Porque Eu nunca tive essa coragem E não faltou a oportunidade De destruir Nossa relação Tô indo embora Pra não voltar mais Essa aliança Essa aliança joga fora Você foi capaz Quem é mão de cachaça aí? Quem é mão de cachaça aí? Tô indo embora Essa aliança Essa aliança joga fora Você foi capaz Seguiu a sensação De Santarém pro mundo Alô, bom jardim Meu quilombo, bom jardim Ui, papai Repia, minha negra Vai, 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 vai Vem comiguinho Aê, vem Aqui é, amiguinho Alô, meu maranhão Para beber aí Meu povo Bola meninas Vem sua venda Vai Picolatinho Bola Picolatinho, bora Paguei o alto preço Por essa paixão Eu sei que eu não mereço Tanta ingratidão Por ter acreditado No que me falava Que quando a gente ama A gente é assim Não quer ter só na cama Quer até o fim Um amor de verdade Mais do que palavra Mas vi que você não merece ter Nem no sonho O amor que eu dava pra você Te entreguei meu coração E o que eu ganhei foi ilusão Solidão, paixão Sofrer Na verdade ainda te amo Mas não quero Esse amor me causa Dane que eu espero Que seja feliz e ame O tanto que eu te amei Tô sofrendo, tá doente O que vai me curar Outra aqui no teu lugar E tanto que eu te dei Amor Paguei o alto preço Por essa paixão Eu sei que eu não mereço Tanta ingratidão Por ter acreditado No que me falava E quando a gente ama A gente é assim Não quer ter só na cama Quer até o fim O amor Vem, coração Quer dar cachaça Cadê? Cadê? Mas vi que você não merece ter Nem no sonho O amor que eu dava pra você Te entreguei meu coração E o que eu ganhei foi ilusão Solidão, paixão Moçada de Brasília Na verdade ainda te amo Mas não quero Esse amor me causa Dane que eu espero Que seja feliz e ame O tanto que eu te amei Ah, eu gosto Tô doendo Tá sofrendo O que vai me curar Outra aqui no teu lugar Me tanto que eu te dei Na verdade ainda te amo Mas não quero Esse amor me causa Dane que eu espero Que seja feliz e ame O tanto que eu te amei Tô sofrendo Tá doendo O que vai me curar Outra aqui no teu lugar E tanto que eu te dei Amor Bora dançar coladinho Bora que é o coladinho Bora beber aí, meu povo Picoladinho, bora Vai, periquitinha Bora beber, meu povo E nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só Quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sorro se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje A festa farra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado Eu tô Querem não fazer de novo Tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xodó Ou nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta hoje A festa farra todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor Ela é o meu amor Me conquistou Dominou de vez E apaixonado E apaixonado eu tô Eu tô querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez Eu sou o meu amor 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 Eu só quero ser feliz Com meu xodó Vem coladinho, mora Por de verdade, meu velho Alô, Sergipe! Alô, Sergipe! Você não me veja mais Não pega na minha mão É Eu sinto que tudo acabou E eu não quero te perder Por que estás assim Com raiva de mim Galera, eu te amo Te amo, te amo Galera, eu te amo Eu te amo Eu quero ouvir Eu quero ouvir Sua voz Eu quero ouvir Você dizer Você não me veja mais Não pega na minha mão Eu sinto que tudo acabou E eu não quero te perder Por que estás assim Com raiva de mim Quer cachaça? Quer mulher? Nayara, eu te amo Te amo, te amo Nayara, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Eu quero ouvir Eu quero ouvir Sua voz Eu quero ouvir Você dizer Ai, passou no caso da Nayara Viu? Que dó de cachaça Seguindo Seguindo sensação Bora aqui ao rio Bora beber Meu povo Dá um balinho pra mim aqui Ai Bora, bora Ao pegar esse avião Teu vontade de descer E ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo 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 Eu amo E eu confesso Eu chorava Com saudade Com saudade de você E você não me escutava Eu só queria te dizer Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Meu amor Me arrependi Eu amo Eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você Dança, dança, dança Meu amor, me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus, sobrevivi Eu só queria te dizer Que eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Coladinho, coladinho, vai Eu amo você, eu amo Eu amo você Dançando, dançando, dançando Coladinho, coladinho, vai Aqui é biguinho sensação Eu nem gosto do banho, mulher e cachaça Eu gosto, eu gosto Eu vou bebendo para Cheguei Vou não beber aí, meu povo Fiquei uma sensação Hoje eu tô apaixonado demais E tudo na vida passa Vem pra te explicar Por que esse amor não sai Do meu coração Se a vida perde a graça Isso eu posso explicar É porque você não vem Me tirar da solidão Me tirar da solidão Vai gostar Sabe por quê? Vai me amar O jeito que você gosta Eu ainda sei fazer Vou gostar Vou gostar Também porque Pra me amar Do meu jeito Só você Sabe fazer Tudo que eu gosto Meu amor Só você faz Eu também aposto Que você Vai querer mais Eu não durmo Pego a fome Quando você vai Bora Se eu sou teu homem O teu amor Não joga fora Vai Vai O negócio Põe cachaça, mulher Tudo na vida passa Vem pra te explicar Por que esse amor não sai Do meu coração Se a vida perde a graça Isso eu posso explicar É porque você não vem Me tirar da solidão Vai gostar Sabe por quê? Pra me amar Do meu jeito Só você Sabe fazer Tudo que eu gosto Meu amor Só você faz Eu também aposto Que você Vai querer mais Eu não durmo Eu não durmo Pego a fome Quando você Vai Bora Se eu sou teu homem O teu amor Não joga fora Bora Bora Bora, bora, bora Bora que eu vivo Hoje eu tô muito apaixonado Vai Vai Ui Tem mais uma Tem mais uma Bora que a mulher que é bebê Bora que a mulher que é bebê Ai Vai Dançando Dançando Bola de novo Vai Acê do meu Ponto Métimo Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Bebê Lua e chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Bala que eu vim te buscar Eu vou de avião A pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você? Que ninguém vê O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber Voeio e chorar Vai coração Vai biguinho Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Fala que eu vou te buscar Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Ou a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você? Cadê você? Que ninguém vê O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber Voeio e chorar Vem, vem Vai coração Vamos beber aí, meu povo Coladinho, coladinho, coladinho Vamos beber aí Vamos beber aí, meu povo Desejo que você seja feliz Que encontre tudo que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo que eu não fiz Ah, cachaça boa, né? Que saiba um jeito certo de te amar Vem aqui ao vivo, vem! E pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Quem sabe canta aí vai! Você seguir em frente Tua estrada por aí E deixa que eu me viro por aqui A vida continua Mas com Deus que eu também vou Um dia encontrar meu grande amor É seduído, essa dói, essa dói demais Bora beber meu povo Vou dançando daí que eu vou cantando daqui E pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente Tua estrada por aí E deixa que eu me viro por aqui Deixa que eu me viro por aqui Que a vida continua Uma acontece que eu também vou Um dia encontrar meu grande amor Cadê a cachaça? Cadê? Cadê? Um dia encontrar meu grande amor Meu grande amor Aqui é, biquinho Sensação! Bora, mulherada! Bora beber aí, mulher! Dançando, dançando Ui! Bora, Santarém! Bora beber, meu povo! Assis.net Sei, a gente está apenas conhecendo Mas é tão bom estar contigo E se você disser que vai embora O coração irá o nosso inimigo Saudade que dá Ficar distante de você O tempo parece não passar Minha cabeça começa a planejar E eu vou borrar teu batom E sentir esse teu beijo bom Te deixo morder Meu pescoço E assim eu me arrepio todo Eu vou borrar teu batom E sentir esse teu beijo bom Te deixo morder Meu pescoço E assim quer vir Morde bem aqui, vai gostoso, vai! Picoladinho, vai! Picoladinho, vai! Picoladinho, vai! Eeeh! Bora, biquinho, sensação! E as meninas tão aqui, ó Vai, periquitinha, vai! Sim, a gente está apenas conhecendo Ai, hum, beleza! E se você disser que vai embora o coração Ir ao nosso inimigo Saudade que dá Ficar distante de você O tempo parece não passar Minha cabeça começa a planejar Eu vou borrar teu batom E sentir esse teu beijo bom Te deixo morder Meu pescoço E assim eu me arrepio todo Eu vou borrar teu batom E sentir esse teu beijo bom Te deixo morder Meu pescoço E assim eu me arrepio todo Eu vou borrar Mulher, cuidado, viu, mulher? Cachaça e mulher eu gosto Eu vou borrar teu batom E sentir esse teu beijo bom Te deixo morder Meu pescoço E assim eu me arrepio todo Hoje eu tô apaixonado demais Cê sabe que vai embora Meu coração Picolatinho mora Bora que ao vivo Amor nem quer Eita! Manda mais uma vai! Vai! E quando o sol se for Eu vou te mostrar Onde mora o amor E a lua nos guiar Só você e eu Olhando as estrelas Como você nasceu Hoje eu quero tê-la O amor cabe Em qualquer coração Nunca é tarde, baby Pra viver outra paixão Eu vou te mostrar Onde mora o amor Ah, 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 ah Eu vou te mostrar Oh, 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 oh Onde mora o amor E a lua nos guiar Só você e eu Olhando as estrelas Como você nasceu Como você nasceu Hoje eu quero tê-la O amor cabe Em qualquer coração Em qualquer coração Nunca é tarde Pra viver outra paixão Pra viver outra paixão Onde mora o amor Onde mora o amor Tá com o amor Tá com o binguinho Sensação Tá com o binguinho Sensação Tô muito feliz, gente Vai na Bahia, moçada da Bahia Pode cachaça, né? Ela quer voltar pra mim Diz que tá decidida Toma Toma Vem aqui, vem aqui, mulher Vem aqui, mulher Alô, São Paulo Tô chegando Vamos tomar gelada aí no cu Ai, coração Eu encontrei O meu amor Tão linda E como eu sonhei Ela disse que eu sou Ainda Tudo que ela sempre quis E que sem mim Não é feliz Também não quer me ter Só na cama Que tá me vendo Por viver E não consegue me esquecer Me amar Ela quer voltar Pra mim Diz que tá decidida Também quero ela Por toda a minha vida Ela quer voltar Pra mim Pra viver feliz E também quero ela Pra viver feliz Tá gostando? Tá? Ela quer voltar Ela quer voltar Mulher Quer voltar Dança Dança Boladinho Boladinho Bola, bola, bola Eu encontrei O meu amor Tão linda Tá aí no meio Ela Com o meu sonho Ela disse que eu sou Ainda Tudo que ela sempre quis Que sem mim não é feliz Também não quer me ter Só na cama Tá me vendo Por viver Que não consegue me esquecer Me amar Ela quer voltar Pra mim Diz que tá decidida Também quero ela Por toda a minha vida Tô te vendo aqui, linda Ela quer voltar Pra mim Pra viver feliz E também quero ela Pra viver feliz Bora, monte a ver, gris Ai, coração Bora beber aí, meu povo Bora, 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 bora Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, eu fico a dois pés Ai, não há amor Te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor Te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bora bebê, meu povo Vai Vai Vão tomar gachaça aí E lá vem ela Linda e recatada Por muito judiada Por muito ecovisada E o que ela tem de diferente É perfeição pra muita gente O privilégio é meu Sou tudo, sou eu Quando apaga a luz O show acontece Vai Ela sobe, ela desce Ela quica e remece E o pai Enlouquece Quando apaga a luz O show acontece Ela sobe, ela desce Ela quica e remece E o pai O swing é bom O swing é bom Gostei, vai Lá vem ela Vem periquitinha, vem Por muito é desejada Por muito é cobiada O que ela tem de diferente Sabe o que é? O privilégio é meu Danada Sou tudo, sou eu Quando apaga a luz Vai O show vai Que ele assim Chama Ela sobe, ela desce Ela quica e remece E o pai Oi Quando apaga Quando o show acontece Ela sobe, ela desce Ela quica e remece E a danada Tá suadinho É vindo aí embaixo Vai Quando apaga a luz O show acontece Ela sobe, ela desce Ela quica e remece Mais uma Quando apaga a luz O show acontece Ela sobe, ela desce Ela quica e remece E o pai Enlouque Rapaz, tá doidinho aí Ai Bora, marido A brisa do FM Ei, empresário moral Ui Homem mais alto Que tá na festa aí Vai Vai Hoje a noite eu vou sair Toma toda por aí Toma toda por aí Liga meu paredão Eu vou fazer É bagaceira Pegaram só com a mão E só chega a segunda E tá lotado de cerveja Na capota da Hilux A bici pra não vir A bici pra não vir A coisa só no Gute-gute 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 Quem tem limite é cartão e a cintra A gente vai 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 tomar uma A gente vai Vai Pro espelhado A gente vai E vai Fazer amor gostoso A gente vai E vai Fazer amor Corra toda a gente E vai 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 tomar uma A gente vai E Ui Vai Vai Fazer amor É uma loucura aqui embaixo Vem menino Vem 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 Hoje a noite Vai Vai Vem Nossa Fazer amor Só com a mão E só chega a segunda E tá lotado de cerveja Marca volta da high look A visão com bequino Hoje é só No Tico 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 Que que tem limite é cartão e a cintra E vai Vai Porra E vai 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 Ui 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 Fazer amor É uma Toda a gente E vai Fazer amor Corra toda a gente E vai 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 tomar uma A gente vai Vai Pro espelhado A gente vai Vai Fazer amor Gros A gente vai Vai que ela gosta Vai que ela gosta Ui papai Botanau Vem, vem Tô suadinho, milho Mola meu perfeito, morau Ui É comigo que não sensação E a cachaça no meio aqui, ó Esse coisa amanhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem um cavalo correndo Mas o litro de ideia já foi o terceiro Vem com a cachaça que eu quero, velho Eu tô procurando alha pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô paqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Vem, vem Eita, sou eu então Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade que tá me namorendo Eu chorei E na vaquejada eu chorei Cuida, minha nega, cuida Manda, chorei, chorei Chorei, chorei Será que a guitarra é da cachaça, velho Vem, que eu quero, vem Vamos lá beber aí, periquitona Tá nada Esse coisa amanhã o dia amanhã Na pista ainda tem um cavalo correndo Mas o litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver Tô procurando o abrigo Tô procurando o abrigo Sentindo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô paqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, chorei Derrama, derrama Derrama na minha boca gostosa, vai Ai, vai Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, chorei Ô mulher danada, me deixa borre, viu mulher Ô de nada, que já tá, eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, chorei, chorei Saudade da periquitina eu chorei Quem não chorou Quem não chorou não grita Ui Aqui é a periquitina, sensação Bora beber, bora beber Bora beber, bora Bora Vai